Resumo da série Quando Chama o Coração, do dia 23 de dezembro, quinta-feira, lembrando que os episódios podem sofrer alterações pela emissora. Elizabeth chega e diz a Nathan. Nathan diz. Elizabeth diz. Nathan diz. Elizabeth diz. Nathan diz. Elizabeth diz. Nathan diz. Elizabeth diz. Nathan diz. Nathan vai embora, e Lucas chega, e diz para Elizabeth. Elizabeth diz. Elizabeth diz. Enquanto isso, o filho de Henry diz. e pede ajuda. Seu pai está passando mal. Carson chega para ajudar. Christopher diz. Rosemary chega e pergunta a Elizabeth. Christopher vê Lucas e diz. Bill impede Christopher de fazer algo pior. Raquel olha enquanto Christopher fala para Lucas. Elizabeth fala com Nathan. Ele diz. Bill veste seu uniforme. Bill diz. Nathan diz a Elizabeth. Nathan mal termina de falar e Elizabeth vai embora. Se inscreva no canal e deixe seu like. Logo irei postar outros resumos. Tchau. 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 Tchau.